Suquem-te, filho! Eu sou o Stubborn e morto! Ainda não tinha você, eu assisti o Battleston. Tudo isso, ele estava em outro lado do setor de aprendizagem. Para o Dagnatibu, você terá que fazer isso. Dr. Blitz, está aqui. O relífago de você não vai descer. O relífago de você não vai derrubar. Vem com o relífago. Ele sabe o sarcofago. E salve amigos que curtem o canal GAME EM CASA, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma parte do Game Fear. Gameplay até o final, aqui aí na sua casa. A coisa está feia. Estou quase sem energia. Agora estou com a energia no máximo que eu posso colocar. E eu vou ter que acionar aqui o nosso modo Matrix. A coisa está feia. E dá para ficar pior. Meu amigo. A coisa está feia, hein? ooooh 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 baseada, foi feia coisa aqui, não dá andamento aqui, até o momento nenhum suprimento para recarregar as nossas energias, porém eu vejo ali, vambora, umas biribas aqui ó, bolete, não pistola não, estamos um pouco supridos né, é, a gente vai ter que seguir por aqui, algumas coisinhas por aqui, outras por ali, vamos seguir, o suprimento está tendo, tudo fechado, com certeza, é você rapaz, de novo, o maluco só come tio, ultrapasse as trancas de segurança, tá bom, aquele save maroto, será que vai rolar um, um negócio bom por aqui, ou, eita nós, que que foi isso véi, cai malucão daqui ó, eita nós, vocês viram ali véi, galera, tá brabo hein, ai meu Deus do céu, alguns eu acertei, alguns né, é que não dá muito certo, porque não é uma arma para distância né, é que dá para derrubar alguns né, vamos ver no que vai dar agora, vai fora rapaz, a doidão é, o que que é isso cara, a zeda tá brabo aqui hein, ele tá brabo aqui hein, rapaziada, o judiar de mim, agora que é nas balas hein, e sem dó nem piedade, eu não ouvi barulho de nada, vai saber né, vamos seguir, e aí e aí Rapaz, ficou difícil hein, mas deu bom. Vamos seguir, vamos seguir. Trocar de arma um pouquinho né. Trocar de arma um pouquinho. 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 Só tinha dois ali. Vamos lá rebeldia. Rebeldia, rebeldia. Irmão. Possivelmente é para cá. Trocar de arma um pouquinho. Trocar de arma um pouquinho. O que foi isso cara? Trocar de arma um pouquinho. Trocar de arma um pouquinho. Trocar de arma um pouquinho. O que é isso, velho? Tchau Tá brabo, hein? Ah, morre aí, rapaz Fica quieto aí, rapaz O que é isso? Ok, isso... Vamos que vamos Como é que é, rapaz? Olha, ele desligou o bagulho, mano Ah, não O que é isso, velho? Eu tô voltando aqui? Tô, né? Aqui eu já derrubei todo mundo Tá aberto? Não, aqui tá fechado Oxe Aqui já passei Aqui Já passei Aqui Dei um salve pra galera aqui, ó Ali também E aqui eu voltei Pulei aqui Tá quebrado Ali foi onde eu abri, certo? Certo Certo Certo, foi onde eu desbloqueei Bora aqui Será que é que eu tenho que voltar pra cá? Algumas portas fechadas, né? Já passei por aqui Já passei por aqui E ali E ali também não dá pra passar Tem um botão de comando Oxi 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 E agora E agora E agora, rapaziada? Subi Subi aqui Aqui tá offline Ah tá Olha o esquema aqui, ó Bom que vamos Tá, então é por aqui Valeu Então não vamos perder a próxima parte Desse game muito bom Aqui e aí na sua casa Até o final Fear Valeu, falou Fui